Boa tarde, boa tarde a todos, é com muito prazer que a gente abre mais uma live sobre manejo da Covid no cotidiano das instituições de longa permanência. Então, é com muita alegria que a gente recebe hoje o professor João Antônio Neto, que foi um dos mentores desse material, professor Paulo Vilas Boas, extremamente ativo e vigilante com relação às instituições de longa permanência e Covid no Brasil e no mundo, e a professora Natália Horta, que também vai conversar conosco sobre as principais estratégias para a gente evitar a entrada do vírus e, em caso de entrada, como a gente manejar as pessoas dentro de uma instituição. Eu queria aproveitar desse momento para dizer, mais uma vez, quase em tom de súplica, não vamos baixar a guarda, estamos em época de festejos natalinos, de final de ano, eu sei que os familiares estão pedindo, os idosos também estão pedindo, mas não é o momento da gente baixar a guarda, nós precisamos reforçar o contato virtual, o contato à distância, mas evitar a entrada de pessoas estranhas dentro das instituições de longa permanência, neste momento, é fundamental. Vocês devem ter visto que já estão acontecendo contaminação por meio de pessoas que entram com boa vontade na instituição de longa permanência, mas acabam que portam o vírus e isso deflagra uma grande tragédia. Então, é isso que nós queremos evitar. Um pouco da nossa conversa inicial é essa, agora eu vou passar a palavra para o professor Paulo Vilas Boas, que vai fazer um panorama, um breve panorama, sobre essa questão das, da Covid, se nós estamos nessa segunda onda, com mais contágio, com mais gravidade, né, vocês estão vendo aí que no Brasil inteiro o mapa está quase todo vermelho, e quando não está vermelho é por falta de dados. Então, vamos ficar atentos, vamos prestar bastante cuidado à população que a gente assiste, aqui estão os mais vulneráveis dentre os vulneráveis, não vamos baixar a guarda, vamos ficar atentos e vamos continuar vigilantes. Paulo Vilas Boas, é com você a palavra. Boa tarde a todos, eu acho que esse momento é muito importante, que nem a professora Carla acabou de comentar, nós mantermos as atitudes que nós tivemos até este momento, a preservação dos nossos idosos, dos nossos residentes, das instituições de longa permanência. Por que isso nós estamos falando? Se a gente retomar no início da atuação da Frente Nacional, nós tivemos uma grande preocupação, porque o grande número de pessoas que faleceram nos países, principalmente da Europa e nos Estados Unidos, eram de pessoas residentes de instituições longa permanência. Só para a gente ter uma ideia de dados, no Canadá, de todos os óbitos ocorridos por Covid-19 em todo o país no Canadá, 85% são de pessoas residentes de instituições nova permanência. Na França, esse número gira em torno dos 40%, semelhante ou um pouco mais, ocorre na Espanha. Os 45% de todos os mortes por Covid-19 são de residentes de instituição nova permanência. Naquele momento, no início de março e abril, a Frente Nacional e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, recomendou a suspensão das visitas de pessoas externas às instituições, com medo que isso acontecesse no Brasil, no qual nós temos uma vulnerabilidade muito maior pelas próprias características das instituições. Então, foi a suspensão, foi o treinamento de todos os profissionais e o uso de equipamento de proteção individual. E, aparentemente, com certeza, nós tivemos um grande sucesso em relação à prevenção da Covid-19 nas instituições. Por que a gente fala isso? Quando a gente faz a mesma conta que foi realizada nos países europeus e nos Estados Unidos em relação ao total de óbito, no Brasil, o total de óbitos, esses dados são nossos de outubro agora, o total de óbitos de residentes de instituição nova permanência, frente ao total de óbito de pessoas que faleceram por Covid-19 no Brasil, isso gira em torno de 1,4%, 1,7%. Ou seja, menos de 2% de todos os óbitos por Covid-19 no Brasil são de residentes de instituição nova permanência. Então, mostra que nós tivemos sucesso no controle da Covid-19 nas nossas instituições. O que nos preocupa um pouco é que, quando a Covid-19 entra na instituição, de cada cinco pessoas acometidas, uma evolui para o óbito. Então, que nem a Carla comentou há pouco, nós não podemos abaixar a guarda, porque essa população é a mais vulnerável, é a mais suscetível. E o que, infelizmente, nós estamos vendo? Não sei se nós estamos tendo uma segunda onda, ou mesmo é a única onda, a primeira onda mesmo, mas o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo um aumento na comunidade dos casos de Covid-19. Até mês passado, mês retrasado, para cada 100 pessoas acometidas por Covid, que aquele índice se chamava o índice CR, somente 90 pessoas, isso estava passando para 90 pessoas. Hoje em dia, esse índice CR, para cada 100 pessoas com Covid, em algumas unidades da federação, isso já passa para 115, 120. Ou seja, isso está aumentando progressivamente. Ou seja, na comunidade, a Covid está saindo do controle de novo. E, infelizmente, agora, quem está sendo acometido são os mais jovens. Por quê? Porque eles abaixaram a guarda. Eles estão indo em festas, estão indo em balada, estão se reunindo em grandes grupos, sem tomar os indivíduos cuidados, e com isso começam a aumentar em jovens. E, dado o mundo mundial, ocorre o primeiro acometimento do jovem, depois de duas, três, quatro semanas, são os mais velhos. Porque os jovens levam-nos para os seus pais, levam-nos para os seus avós. Então, nós não podemos abaixar a guarda, neste momento, nas instituições do novo permanente. A gente sabe que nós estamos próximos das épocas das festas, todos nós temos saudades das nossas pessoas mais velhas, dos nossos entes queridos, que estão institucionalizados. Mas, se permitir a visita, se nós flexibilizarmos as visitas, permitir que esses idosos saiam para as suas casas e, posteriormente, voltem para as instituições, nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós estamos vivendo um momento de potencial crise, mesmo nas instituições. Então, nós temos que continuar com a guarda bem levantada, tomando todos os cuidados, para não ter o problema que aconteceu no começo do ano nos países europeus. Hoje em dia, nos países europeus, o cenário é diferente. Eles estão tomando os mesmos controles que nós tomamos no início do ano. Porque nós aprendemos com eles, de não abaixar a guarda. Então, como eles estão tomando as mesmas medidas, nós também devemos continuar mantendo as mesmas medidas de controle. Depois, a gente pode falar um pouco mais da necessidade de fazer exames, de fazer a sorologia, ou fazer o teste rápido. A gente deixa para um segundo momento essa discussão. Tá? Muito obrigada, Paulo. Eu queria agora passar a palavra para o João, que vai nos conduzir um pouco sobre essas questões do manejo. A gente está insistindo nisso, gente, porque a Itália já fechou, a França já fechou, já foi dito para os franceses que não haverá réveillon, já foi dito para os italianos que eles estão em lockdown de novo, eles estão fechados, eles não podem sair, não podem se movimentar depois das oito da noite. E todas as vezes que isso acontece lá fora, isso repercute aqui dentro. E no nosso caso, também, a gente tem visto a chegada de verdadeiras famílias aos pronto-atendimentos, né? Entre filhos, avós, pais, que estão chegando junto. Pensem nessa situação. Belo Horizonte já tem, os CTIs já estão no limite. Eu falo por Belo Horizonte, que é a cidade que eu conheço. Não haverá vagas. Portanto, cabe a cada um de nós reforçar as medidas de distanciamento, o álcool em gel, o uso de máscara, a não aglomeração. Isso vale para a nossa vida pessoal. E nós estamos pedindo que vocês tenham o máximo cuidado com a vida das pessoas institucionalizadas. Então, João, está com você a palavra para você nos contar um pouco sobre essa história do manejo, mais uma vez, para reforçar toda a cautela que tem funcionado e que não há motivos para a gente duvidar dela. Então, obrigado, doutora Carla, doutor Paulo. Por que voltamos, né, a fazer as lives e discutir o manejo dessa forma? Acho que os motivos são dois. Um, é porque deu para avaliar que realmente funcionou. É muito importante salientar que esse manejo, que eu vou falar uma parte deles, depois a Natália também, que mexe bastante com essa parte de enfermagem e conhece bem também, vai falar um pouco. A ideia foi nós voltarmos para nós fortalecermos esse tipo de atitude, que ela é uma forma que todo mundo dentro da instituição pode atuar. Principalmente, eu sempre vou dizer isso, não é o médico só, não é a enfermeira-chefe, não é o diretor, mas, sem dúvida nenhuma, é quem está no front, é quem está na frente do paciente que vai ter a chance desse manejo clínico, que vai ter a oportunidade de detectar que aquele idoso está diferente. Um dos grandes problemas, um colega foi muito feliz quando ele falou, apesar de ser uma coisa que assusta, mas é verdade, é que no começo nós tínhamos medo, né, de pegar a COVID dentro de um hospital, dentro da instituição e levá-la para casa. E a coisa agora, ela está invertida. Em São Paulo, a gente pode dizer isso, o medo é você pegar em casa e levar para a instituição e levar para dentro dos hospitais. Então, nós temos que saber que o que o doutor Paulo falou agora, em relação à questão dos jovens, acaba replicando na família e, consequentemente, por mais cuidado que esses profissionais tenham, eles têm essa mobilidade, vão para dentro da instituição e podem efetivamente levar à doença. Então, a ideia é fortalecer isso, nós vamos passar de uma forma bem objetiva, porque o intuito não é repetir o que vários de vocês já chegaram a ver e uma boa parte também a fazer nas suas instituições, mas é a criação de uma cartilha, de um material bem mais objetivo, bem mais prático, que após essa live vai ser difundido para todas as instituições de longa permanência que nós temos contato em todos os estados para que também, com as suas dúvidas, etc., elas possam implantar e depois podemos também, já que temos várias pessoas formadas em cada um dos estados, tirar essas dúvidas e ajudar a implementação. Pessoal, ajuda, funciona, dá segurança, nada resolve, mas o que a gente precisa é de formas de mitigar o que está acontecendo e não podemos piorar isso no começo de 2021. Então, Aline, se você puder projetar para a gente. Então, a ideia é exatamente de que a gente tenha esse guia bem prático, pode passar para a gente. Aqui nós temos, depois vai ser colocada a forma de utilização, a boa parte das pessoas já conhece. Podemos ir até para as nossas tabelas. Alguns dos aspectos fundamentais são esses. Reduzir a morte e mortalidade nas pessoas infectadas, minimizar a transmissão. Esse miolo é muito importante, que essa garantia de proteção dos trabalhadores envolvidos, manter o funcionamento das instituições, nós sabemos que algumas foram, infelizmente, dizimadas pela Covid, e outras perderam muito dos seus funcionários e da sua força de trabalho. E, óbvio, manter, como a Carla falou, essa comunicação entre os hóspedes e familiares da melhor forma possível, e hoje eu digo, da única forma ainda possível, que é o não contato físico. pode passar. Vários detalhes que constam na cartilha, explicando direitinho em relação à probabilidade das questões de teste, nós vamos discutir isso um pouco mais para frente, a gente está passando mais para mostrar a cartilha para vocês. E aí, a parte prática disso. às vezes as pessoas perguntam, mas esse modelo C é um modelo feito onde nós precisamos ter o RT-PCR que todo mundo conhece, nós precisamos ter a sorologia, nós precisamos ter o teste do dedo, nós precisamos ter... Sim, sempre que se tiver o teste, o Paulo vai comentar isso mais no final, ajuda e muito. Mas o principal característica disso foi, de início, corrigir o que estava sendo feito nos países europeus, até a gente teve o exemplo da Aline, que trabalha com a gente na Itália, aonde você tem um indivíduo com a suspeita de COVID e você, num quarto, vamos supor, lá com três pessoas, o que se fazia era tirar aquele indivíduo, colocar em algum local e deixar as pessoas, às vezes com o cuidador ou aquele contato e, óbvio, você tinha também um ambiente contaminado e tinha a chance de propagação da doença. Então, foi feita essa classificação aonde nós caracterizamos, junto com o nosso grupo, os indivíduos que nós poderíamos estar chamando aí dos indivíduos C+, que é aquele indivíduo que teve o contato, tem os sintomas, tem características clínicas. A gente hoje sabe que a variedade de sintomas iniciais é muito grande, mas é aquele que, num período como a gente está, que o auxiliar, o técnico de informagem chega lá e fala assim, o meu idoso está diferente. Pode não ter febre ainda, mas tem aquelas características e pode ser a diarreia, e pode ser um pouco da confusão, e pode ser a prostração. Consequentemente, vale a pena você pegar os contactantes, que aqui nós chamamos de CC, e tirar esses indivíduos, porque você vai diminuir a chance de contato quanto menos tempo ele tiver com a pessoa possivelmente infectada. Não adianta para esse tipo de atitude ficar esperando, claro que nós vamos atrás dos exames, esperar o resultado do exame deste vermelho, deste C+, porque se você for esperar três dias esse resultado, ou quatro, dependendo como for, você vai deixar esses indivíduos mais quatro dias expostos. Então, mantém-se o indivíduo no local onde ele estava e tira os contactantes. Muito bom. Aí alguém vai perguntar, bom, tá bom, mas eu tiro para onde? Infelizmente, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, a gente tem por internação, por perdas, falecimento hoje, as nossas instituições, mesmo públicas, filantrópicas ou privadas, que por vezes estavam lotadas, hoje elas têm um contingente até um pouco menor de idosos e consequentemente quartos, ou ambientes que nós poderemos, como vamos mostrar para frente, utilizar para esse tipo de isolamento. E os quadros que a gente vai classificar como um C-. Claro que a gente sempre vai jogar para cima, entre aspas, com a preocupação de ser convido, mas tem alguns quadros que são clássicos, aquele idoso que sempre teve uma rinite, que todo o período de inverno ele tem uma coriza, daquilo você também não vai isolar o indivíduo à toa. Então tem que ter critério, mas esse critério quem tem é quem está no front, com o auxílio obviamente da enfermagem e óbvio dos profissionais de saúde, profissional médico, que também na maior parte não está todo dia ali, mas pode tirar dúvidas e se tiver pode ajudar. Vamos ao próximo, por favor. isso aqui é mais para nós entendermos, eu não vou me deter ao algoritmo, porque o algoritmo é só uma forma de raciocínio, de nós olharmos para quando a gente tem um indivíduo com um quadro de um síndrome gripal, nós tivemos esse ano uma quantidade muito menor de quadros outros respiratórios, como influenza, em função o que? Da máscara, da proteção mecânica que a gente tem, não necessariamente da questão medicamentosa, da menor quantidade de contato dentro das instituições que as pessoas ou familiares mesmo, netos, etc., podem levar para dentro da instituição, então se mitigou também as outras infecções respiratórias que em idosos caminham também para infecções mais graves, pneumonia e às vezes internação. Mas a COVID realmente é diferente nesse aspecto e nós não podemos, eu costumo dizer assim, dá para a gente entender a primeira perda que nós tivemos no início de controle em relação ao desconhecimento, mas fica muito difícil de entender com todas as dificuldades que a gente sabe, as pessoas estão cansadas, as pessoas, de deixar sabedores de como dá para tentar evitar, a gente deixar isso crescer de uma forma que aqui em São Paulo, tudo bem que em jovens, casos até um pouco menos graves por enquanto, a gente está tendo uma quantidade bem maior do que nós vimos no começo e nós não podemos esquecer que as instituições de longa permanência não são o primeiro local agora, porque isso está vindo de fora para dentro, da família, dos mais jovens, para os que trabalham em instituição e a gente não pode se dar o direito. Voltando aqui, é mais uma forma que nós vamos mostrar mais ali numa planilha chamada Kamban, de nós tentarmos classificar esses indivíduos como o C mais, o mais provável, o C menos e de que jeito que a gente vai descartar e que forma que nós podemos manejar esses indivíduos permitindo com que se mitigue a chance de nós termos mais infecções dentro. Seguinte, pode passar a planilha? Aqui é só a forma prática da gente entender, quer dizer, esse Kamban é uma palavra que significa registro, sinal visível, muito utilizado em algumas especialidades, muito utilizado por infectologistas, você imagina numa enfermaria onde você tem quadros infecciosos, você tem indivíduos que tenham ali quadros de pneumonia, quadros de flu, quadros de arreios, quer dizer, é uma forma de você mapear as pessoas com cores e tentar olhar para dentro daquele seu ambiente, seja ele hospitalar e agora transferido para dentro da instituição, para entender o que está acontecendo ali e tentar evitar que aquele local, aquele ambiente, aquele quarto, aquele fômit, aquele material que possa estar contaminado tenha contato com, no caso, dos outros idosos. Próximo, favor. Então, nós vamos olhar na de baixo, de baixo está um pouquinho melhor para a gente explicar essa planilha de ala. Então, o que é isso? Então, vamos imaginar que a gente tem ali uma instituição de longa permanência, se a instituição de longa permanência nós vamos ter ali idosos em quartos, aqui só para simular, ou de dois, ou quarto de três, ou quarto de quatro, e de repente você vai olhar ali no quarto número quatro e vai ver um idoso que apresenta características que pode ser de covid, como está apontado aí com a seta. A hora que isso acontece, esse indivíduo vai ser chamado de um C+, que é onde nós vamos olhar ali aquela parte vermelha, e também ali exatamente em direção ao nome dele no quarto. Automaticamente nessa suspeita, o mais rápido que for possível, nós pegamos o idoso que está do lado ou idosos, tiramos desse ambiente e colocamos num quarto isolado observando. Aqui ele C+, mesmo, esse eu consegui exame fantástico, mas se é um quadro que se configura como covid, se colher o exame sempre melhor, vamos falar um pouquinho mais para frente, e aqueles outros dois separados dele e separados para a gente ver se eles desenvolvem sintomas, porque se eu esperar um, dois dias ou se eu esperar o exame, eu não vou ter um caso, eu vou ter com certeza três casos. E com isso a gente consegue ter uma visão, por exemplo, de um andar, uma visão de uma ala, aonde a gente consegue olhar e ver que ali é um local também, se puder subir um pouquinho ali também de volta, tá? naquele quarto sinalizado, aonde, claro, um fisioterapeuta, por questão respiratória, vai ter que entrar, mas eu não preciso, eu não preciso que a nutricionista entre, não precisa se tiver um assistente social ou um outro profissional que entre naquele quarto, quer dizer, você tem um ambiente onde você sabe que as pessoas que não são fundamentais para o tratamento aí do quadro, acabem tendo um risco de adquirir a doença, passar para os outros colegas, passar para outro idoso ou mesmo levar para casa. Podemos descer um pouquinho. Pode descer. Isso, né, vai ser mostrado depois pela Natália de que forma que a gente pode fazer do ponto de vista prático, mas vocês podem ver aí que quem está apresentando, né, ou preenchendo ou trabalhando com isso são os funcionários e eles mesmos que vão olhando num painel que vai ficar numa central de enfermagem, numa parede onde as pessoas consigam enxergar mais e olhar o movimento e o que está acontecendo naquela ala ou mesmo na instituição como um todo. Pode descer. Aí pode descer mais que a Natália vai depois voltar e falar um pouquinho para a gente. Isso. Bom, dois últimos aspectos que merecem óbvio um detalhe que está acontecendo muito que é o que fazer com as pessoas que vão entrar na instituição. De onde podem vir essas pessoas? Elas podem vir do domicílio, essas pessoas podem estar sendo transferidas de uma outra ILPI, essas pessoas podem estar vindo até do ambiente de moradores de rua, essa pessoa pode estar vindo de um hospital porque teve uma cirurgia de fêmur que não tem nada a ver com covid teoricamente ou pode estar vindo de um hospital por se recuperar de uma covid. Então, aquela mesma planilha, quando a gente vai olhar e mostraremos lá embaixo, ela contempla além dos quartos normais, aquele ambiente ou quarto que nós estamos falando de observação para onde aquele contactante vai ser levado assim que for detectado a possibilidade dele estar do lado de alguém com covid. Claro que eu estou falando de idoso, mas por vezes é um acompanhante, por vezes é um cuidador. Mas, ao mesmo tempo, na chegada, que é a grande dúvida que nós temos hoje das pessoas vindo do domicílio, também existem e vão estar aí, nós não vamos entrar em detalhe de todos eles, a possibilidade de você colocar aquele indivíduo no que nós chamamos de uma sala de isolamento, claro que vai depender se ele tiver exame negativo, se ele já tiver um exame de sorologia dizendo que ele já teve covid ou já fez anticorpos, mas se eu não tiver, eu não coloco ele direto dentro de uma ala onde eu posso contaminá-lo ou ele mesmo que não tiver ser contaminado por alguém com covid. Então nós vamos ver um pouquinho para frente como é que isso pode ser feito. Pessoas transferidas de outro residencial, pode descer um pouquinho por favor. Alguém que venha de outra ILPI, pode mais um pouquinho para descer na outra. Ou pessoas que saiam de um hospital pós-internação de uma causa não respiratória ou não covid, etc. O cuidado não é muito diferente, porque nós sabemos que a possibilidade é maior dentro da instituição de poder ter tido algum caso lá e a possibilidade dentro do hospital, apesar que uma boa parte consegue fazer o PCR de saída, etc., também isso daí pode acontecer. Então, também esses indivíduos, e é muito importante se conseguir a história do tempo do que aconteceu com aquele indivíduo, se ele tem algum tipo de sintoma respiratório, e colocar ele na sala de entrada que nós chamamos de isolamento por um período. Aí ele vai variar de 10, 14 dias, aí vai depender quanto tempo tinha dentro do hospital, mas minimamente até a gente ter certeza onde a gente pode locar. Ah, João, mas isso é muito difícil. Não é difícil desde que esteja incutido na maior parte ou em praticamente todos os colaboradores que estão em contato direto. eles fazem isso com uma habilidade, com uma facilidade, que nós médicos, passados aí três, quatro meses, aprendemos com eles qual é a melhor forma, porque quando você vai conversar, a atitude já foi até tomada, né, e a gente acaba dando, onde a gente conhece, uma autonomia daquelas pessoas assim, faz e se não der, e depois pergunta, deu dúvida, tira o indivíduo dali, tira aquele idoso, coloca ele num ambiente mais seguro e deixa o possível caso de COVID isolado com os cuidados que todos conhecem. Tem também a parte do indivíduo que foi tratado de COVID, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, ele acaba sendo um pouquinho mais longo para se discutir, mas tem os critérios de saída de hospital, de se fazer o teste, mas é claro que essa pessoa também vale a pena ficar na entrada de isolamento para depois ser locado. E aí a gente finaliza aqui com uma planilha panorâmica que acaba sendo muito interessante porque aí eu estou olhando para a instituição toda. Eu estou vendo aquele amarelinho ali de cima onde estão os pacientes que nós falamos em observação. E estou vendo aquele último quarto lá embaixo onde são os pacientes, os idosos, não são pacientes, no caso, se estiver vindo de hospital, mas se não, idosos estão vindo do domicílio, etc., que estão entrando pelo isolamento. Aí eu conto com esse período de isolamento e consigo olhar se eu souber que aquele indivíduo realmente, aquele idoso, não está infectado, colocá-lo preferencialmente onde eu tenho esses amarelos e evitar a ala ou o quarto, claro que depende da disponibilidade, mas é muito mais fácil você poder olhar e ter essa visão panorâmica para saber qual é a sua, entre aspas, pior ala de contaminação para esses idosos e locar aquelas pessoas que não têm Covid, que você já tem um período dela de quarentena em locais mais seguros. Tanto para quem entra e você proteger quem já está dentro, hospedado na instituição quanto para quem está lá dentro, dentro da instituição e você evitar essa mobilização e esse contato. Não é simples, é uma coisa lógica que a partir da hora que a pessoa esteja treinada, todos eles têm uma visão bem prática de como fazer. Então, obrigado, eu vou passar agora para a Natália e o objetivo era passar relativamente rápido para a gente revisar isso, mas como objetivo maior é a divulgação desse sistema que efetivamente, repito e finalizo, funciona do ponto de vista clínico, do ponto de vista do dia a dia, do conhecimento, do colaborador, também a Natália agora vai nos ensinar como acessar esses instrumentos para conseguir tê-los nas nossas instituições. Obrigado, Natália, com você. Obrigada, João. Bom, pessoal, então, como João, Paulo e Carla colocaram, nós estamos em um momento em que todos nós precisamos manter as medidas preventivas, manter todas as medidas de detecção precoce dos casos suspeitos dentro das instituições de longa permanência e estar atento a essas necessidades de isolamento nas instituições e dos cuidados no Natal e nas ações e nas comemorações de final de ano que precisam ser diferentes. A gente já vem falando disso muito aqui na frente e aí eu queria trazer para vocês o lema do Natal que a gente trouxe na Frente Nacional de LPI, neste Natal eu quero ser presente junto para as instituições construírem junto de todos os residentes da rede sócio-familiar e na frente de fortalecimento dos conselhos de direito da pessoa idosa que a gente traz neste Natal de saúde de presente. E esse lema eu queria que ficasse para todos os profissionais, todos os cuidadores, toda a equipe que atua nas instituições de longa permanência para que a gente leve esse lema conosco e comemore de um modo diferente o nosso Natal porque na semana seguinte ou no dia seguinte é preciso que todos nós possamos retornar nas instituições e a gente sabe que o potencial de circulação do vírus e de entrada do vírus nas instituições pela equipe é muito grande. A gente clama mesmo, a palavra acho que é essa a todos vocês que se mantenham vigilantes com as medidas preventivas de autocuidado para que a gente possa cuidar do outro. Então, assim, na frente de fortalecimento dos conselhos a gente tem trazido uma reflexão se vale a pena correr o risco da presença nesse Natal em detrimento da ausência, do risco de ausência nos próximos. Então, assim, com muita força que a gente traz a todos os profissionais que atuam nas instituições esse pedido que a gente já tem conseguido impactar nessa redução da morte mortalidade nas instituições de longa permanência aqui no Brasil e em time que está ganhando a gente não mexe. Então, que a gente continue com a adoção dessas medidas, que a gente continue vigilante para impactar nessa minimização dos riscos para dentro das instituições. Então, no guia, pessoal, o guia tem 18 páginas e nessas 18 páginas a gente traz de uma forma bem prática, por isso é um guia prático, as orientações mais importantes, as estratégias necessárias para se baixar todas essas planilhas, como o doutor João trouxe aqui, Paulo, Carla, a gente vem, fez várias capacitações desse material de manejo e a gente tem insistido nessas orientações porque o momento exige isso de todos nós. Então, no material a gente traz e aí reforçando a importância do registro, da gente resgatar as medidas preventivas desde a triagem ativa junto de todos os profissionais, então, assim, toda a cautela agora nessas datas festivas que a gente tem de final de ano para que a gente possa manter vigilante e garantir toda a adoção das medidas preventivas, a triagem ativa tanto dos profissionais quanto dos residentes nas instituições, né, e a gente garantir, então, que todos os casos suspeitos sejam manejados corretamente dentro das instituições e o registro por toda a equipe de cuidadores, de técnicos de enfermagem, de todos os profissionais que estão dentro das instituições, ele é fundamental. Então, na cartilha a gente traz, inclusive, trazendo ilustrações, né, de instituições que utilizaram do Kanban como uma estratégia de registro para esse monitoramento diário, né, então a gente precisa fazer o monitoramento diário de todos os residentes em relação a todos os sinais e sintomas, né, e esse registro, então, ele pode ser feito através das planilhas que a gente também deixa no guia prático para que vocês possam baixar em Word, em Excel, de diferentes formas, né, ou imprimir e utilizar da forma como é possível, manual, dentro das instituições, mas que a gente seja vigilante. Quanto maior a circulação viral que a gente tem na comunidade, a gente sabe que aumenta o risco dentro das instituições de longa permanência, então, por isso, a gente está aqui reforçando a adoção dessas medidas, né, a manutenção da triagem dos residentes, da triagem dos profissionais na chegada das instituições, do monitoramento de todos os sinais e sintomas junto da equipe, né, e aí na cartilha, então, a gente traz na, na, volta para mim, Elininha, lá no início da cartilha, só para repassar um pouquinho com todo mundo, né, o que a gente está propondo, a gente traz no início da cartilha as orientações mais, né, assim, apresentação do guia prático, né, para a implantação da cartilha, a gente traz um pouco da frente, né, explicando um pouco da, reforçando as ações da frente para vocês, né, e na sequência a gente traz aí os elementos fundamentais dos planos de ação dessas medidas de ação preventiva e de manejo da COVID, reforçando a garantia da proteção dos trabalhadores, né, porque o que a gente quer fazer mesmo é minimizar a transmissão dentro das instituições, né, então, a manutenção, né, da comunicação também com os hóspedes e familiares, a gente já vem discutindo isso muito, né, nesse momento, do recurso virtual, da visita virtual, da gente manter, né, mesmo para as comemorações do final de ano, as instituições, a gente tem um outro material que está no site da frente, em que a gente traz várias sugestões, né, para que as instituições possam fazer agora, na véspera do Natal, no dia do Natal, posterior ao Natal, né, porque o que a gente busca, né, o que a gente traz aí na sequência de importante, né, é que independente do nível de recursos disponíveis nas instituições, a gente pode garantir a manutenção dessas medidas que até então tem mostrado para nós o sucesso delas na minimização de ocorrência de casos, né, então, como o doutor João colocou, independente de ter ou não ter o acesso a testes, a gente precisa utilizar do modelo C como uma estratégia de monitoramento dos casos suspeitos, isolamento correto dentro da instituição, alocação de uma equipe, né, específica para cuidar desses casos suspeitos, né, para que a gente também tenha o cuidado para não circulação do risco de contaminação dentro da própria instituição, né, porque o que a gente busca mesmo é reduzir a disseminação do vírus, né, então, na sequência, a gente traz, como o doutor João colocou, o modelo C, né, de classificação dos casos, então, a gente tem a estratégia aí para se fazer um guia de bolso, né, que é possível vocês imprimirem, inclusive, né, para que toda a instituição tenha clareza, todos os profissionais tenham clareza do que monitorar nos residentes, né, e na sequência, a gente traz aí para vocês as possibilidades da utilização do Kanban com as planilhas, como o doutor João colocou, né, para que seja registrado esse monitoramento diário, né, então, a gente sabe, gente, que é documentando, que é fazendo monitoramento dia após dia, é que a gente consegue estar atento às mudanças mais sutis, né, e mudanças que os cuidadores que estão ali no dia a dia, que conhecem cada residente, podem perceber, né, de uma forma muito sutil, muito imprescindível para manejo correto desses casos dentro das instituições, né, então, a gente traz o guia de bolso, né, para que vocês possam imprimir aí à frente o verso deles, né, com quais são os sinais de atenção, né, o que é importante a equipe ficar atento, né, a toda a equipe estar atenta, né, do aumento da temperatura, da tosse, de outros sinais que são inespecíficos, né, e que costuma ocorrer na pessoa idosa, então, é importante a equipe estar atenta à prostração, confusão mental, perda do apetite, do olfato ou do paladar, né, e aí, como que a gente precisa garantir toda essa identificação do quarto, né, como o doutor João mostrou, a estratégia do isolamento reverso, em que a gente vai manter no quarto aquele residente com a suspeita, né, e a necessidade da gente, então, informar aos demais residentes, a toda a equipe, que aquele quarto é um quarto identificado, a gente traz a proposta aí da identificação com a cor vermelha, né, do que a gente chama de C+, né, em que a gente vai identificar todos os materiais utilizados, desde bandeja de alimentação, todos os materiais utilizados naquele quarto, para que a gente possa garantir, então, as medidas de desinfecção necessárias, né, então, nunca é demais a gente reforçar aqui, pessoal, a necessidade da utilização da máscara, da garantia do distanciamento social, da desinfecção correta das superfícies e da lavagem das mãos, né, então, que a gente mantenha todas essas medidas na rotina das instituições, que a gente mantenha as medidas junto da nossa família, né, para que a gente possa minimizar a ocorrência de um, mais uma situação caótica, que a gente já se aproxima cada dia mais dela, né, e que a gente pode agir a favor disso, de mantermos a nossa vigilância, né, então, a gente sabe que a gente está próximo da, de ter a vacina aqui no nosso contexto, no Brasil, e a gente pode manter, né, não podemos nessa reta final agora, a gente relaxar na adoção dessas medidas, né, então, que a gente garanta um isolamento preventivo tão importante e necessário, que o doutor João colocou aí na sequência, né, a gente traz o material na sequência, para aqueles idosos e que tiverem necessidade, sim, de que saibam das instituições para a hemodiálise, para a quimioterapia, para outras necessidades de cuidado com a saúde, imprescindíveis, né, mas que a gente, então, utilize desse material para reforçar todas essas orientações dentro das instituições, né, como a gente chama de guia prático, porque a intenção é trazer nele de forma simples, objetiva e prática, todos os lembretes necessários, para que a gente continue juntos e firmes nessa ação a favor da pessoa idosa institucionalizada. Então, a gente está à disposição aí de todos vocês, para o que tiver de necessidade, mas que a gente esteja, sim, juntos a favor de toda pessoa idosa institucionalizada, porque toda pessoa institucionalizada importa para todos nós. Então, acho que para esse momento são essas questões e a gente segue, então, aí com a doutora Carla, doutor João, doutor Paulo, conversando sobre as questões que vocês tiverem para trazer para a gente, né, no material a gente tem lá o link para vocês baixarem todo o modelo C, tá, então tem a opção baixar agora, é só vocês clicarem nessa opção para vocês poderem baixar, tá, e aí vocês vão ter acesso ao drive e no drive com todas as planilhas, todos os modelos que estão contidos no guia, tá, então a intenção é que seja prático mesmo para vocês, para que seja fácil para todas as instituições utilizarem. O guia está no site frente nacional ilpi.com.br, né, então todos vocês podem acessar no site da Frente Nacional, que vocês vão conseguir baixar lá, a gente colocou como primeira opção, manejo clínico, guia prático para implantação, e junto de lá vocês encontram os demais materiais que a gente produziu até hoje na frente, das medidas preventivas, da sugestão para reinvenção do Natal nas instituições, a cartilha completa do manejo, a de visitas e outros materiais que a gente tem produzido aí na frente. Então, gente, pessoal, a gente está à disposição e agradecemos mais uma vez a oportunidade da gente poder conversar aqui com vocês. Carla? Obrigada, Natália. Eu acho que a gente fica insistindo, porque, apesar de toda a nossa insistência, a gente ainda recebe fotos de festas, de festividades, de comemorações dentro das instituições. A gente, em entende a vontade que dá de receber, de abraçar, de ficar perto, mas não é a hora. E, para vocês terem noção, o que acontece, gente, é que se você se contaminar agora, você tem uma janela em que você não sabe que está com a COVID, que está com o vírus, e você porta esse vírus e caminha com ele por onde você trabalha, frequenta e tal. Então, a gente tem o que acontece hoje, às vezes, vai repercutir na instituição uma semana, duas semanas depois, né, e isso no nosso sistema de saúde, que já está muito sobrecarregado, né, de norte a sul do país, a gente insiste que nós temos uma população que nós sabemos aonde mora, nós temos uma equipe de cuidados que pode ser treinada, que pode compreender a necessidade de todas essas medidas restritivas neste momento, e a gente insiste que a gente respeite este momento, não está na hora ainda, eu gostaria de dizer o contrário, mas eu não posso dizer o contrário, eu tenho certeza que o professor Paulo Villasbozo, o professor João, a professora Natália, também não podem dizer o contrário, né, então o nosso momento agora é de cuidado máximo, se a gente já estava tendo cuidado antes, agora a gente precisa ter mais cuidado, porque as pessoas estão perdendo, estão cansadas, eu entendo, todos nós compreendemos, mas nós que lidamos com a população de maior risco, não podemos nos cansar, não podemos desistir de tentar fazer o que precisa ser feito, que neste momento é não deixar o vírus circular dentro das instituições de longa permanência, os velhos não saem, então alguém trará esse vírus de fora para dentro, cuidado com os nossos cuidadores, com os nossos colaboradores, todas as medidas de prevenção continuam válidas e são a nossa única saída, a vacina um dia vai chegar, mas não vai ser amanhã, então assim, e ainda que chegue amanhã, não vai chegar para todo mundo amanhã, então tudo isso a gente tem que estar considerando, tá, daí a nossa preocupação, o nosso compromisso de alertar vocês, nós estamos a três dias, quatro dias do Natal, não vamos baixar a guarda, não vamos achar que porque é Natal nós estaremos protegidos, não, nós não estaremos protegidos, nós estaremos ainda mais desprotegidos, até pela alegria, pela saudade, por um tantão de outras circunstâncias, tá bom? Eu fico à disposição aqui, mas eu quero conduzir um pouco as perguntas, né, que já estão chegando aqui pelo chat, e eu vou fazer as perguntas aqui para vocês, só um instantinho que eu estou selecionando aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, também fique à vontade. A Beatriz Carvalho, que é nossa companheira também da frente, coloca que a situação no Rio de Janeiro também está muito complicada. Alcinelli do Rio pergunta, no caso de necessidade em mudar a pessoa idosa de ILPI, como proceder do lado da família e do lado da ILPI? Quem responde? Acho que eu posso comentar. numa necessidade da saída de uma pessoa da ILPI indo diretamente para uma outra ILPI, você tem duas situações aqui, uma, teoricamente, essa pessoa será na ILPI prévia que ela estava, se não tiver tido nenhum caso de Covid-19 nos últimos 14 dias, teoricamente, essa instituição está isenta de casos. Se a pessoa poderia entrar na própria ILPI, que estava recebendo, sem problema nenhum. Como nós estamos vivendo uma fase de pandemia e todo cuidado é pouco, o ideal é essa pessoa chegando na 9 ILPI, ela faça todos os procedimentos de novo residente. Essa pessoa, idealmente, teria que ser testada com a RTP-CR, se na sua localidade for possível a testagem, se não for possível, essa pessoa ficar isolada por pelo menos 14 dias antes dela ir para o convívio com as outras pessoas. Lembrar que muitas instituições, elas não têm, não conseguem manter isolada, principalmente pacientes com distúrbio cognitivo, ficar isolado no tempo todo. Então, se eventualmente essa pessoa tiver que sair do quarto, do seu quarto de isolamento, idealmente, essa pessoa tem que sair com máscara e ficar pelo menos dois metros de distância dos outros residentes. O ideal seria ficar isolado, mas muitas vezes a gente sabe que não é possível. Então, nesta situação, manter a de máscara e a pelo menos dois metros de distância de outros residentes. João, quer comentar alguma coisa? Você está sem som, viu, João? Só pode falar. A Ângela coloca, a Ângela Batista coloca, o modelo prático emergencial COVID-19 para profissional de ILPI. Quando essa cartilha estará disponível para enviar para ILPIs? Acho que a Natália pode esclarecer. A cartilha já está no site frentenacional ilpi.com.br, tanto a cartilha completa de manejo, quanto o guia prático que a gente está apresentando aqui. então é só vocês acessarem, a gente vai colocar aí também no chat para vocês, vocês podem acessar, já está disponível para que vocês possam baixar e utilizar de uma forma prática todo esse material. Gisele Fernandes faz a seguinte pergunta, tendo um idoso com suspeita de COVID-19 fazendo o PCR e o mesmo dando negativo, podemos repetir o exame quatro dias depois para ter certeza se é negativo mesmo? Mantendo durante todo esse tempo o isolamento do idoso? Acho que essa pergunta é muito interessante, isso diz respeito ao teste do RT-PCR. Nós temos que lembrar que a positividade do teste varia muito do tempo de coleta do teste em relação ao contágio e muitas vezes em relação à sintomatologia. Aparentemente, os estudos mostram que o teste tem a sua positividade maior a partir do quinto dia do contágio. Mas tem uma janela interessante do terceiro ao setembro. se a pessoa tem uma sintomatologia importante, se é um caso de suspeita de covid, ele tem todos os sintomas que corroboram com a suspeita de covid e foi realizado o teste do RT-PCR, obrigatoriamente manter esse indivíduo isolado por pelo menos 14 dias e o ideal seria mesmo repetir o RT-PCR, que é o teste suave nasal e oral. então, se for possível repetir o teste. Se não for possível a repetição do teste, muitas vezes a gente sabe por dificuldade da localidade não é possível ficar repetindo o teste, manter pelo menos esse idoso isolado pelo menos por 14 dias. João, libera o som. Tá, eu bati duas vezes. Eu queria só agregar, nem complementar o que o Paulo falou, que com a questão de Natal e visitas ou até mesmo das reuniões de famílias, as pessoas estão se valendo de fazer o teste como se fosse um passaporte para poder ou visitar ou se reunir em grandes grupos. Então, isso é muito importante ser falado, porque algumas instituições a gente tem visto onde o familiar às vezes afirma isso, não existe dentro daquela instituição preparo para entender aquilo ou até a força mesmo, né, de tentar evitar, mas tem que se saber que assim, se a pessoa fizer um RT-PCR ou para ir para uma reunião ou uma festa, só vai se saber ali para decidir quem não vai, porque aquela pessoa está infectada e os seus em volta provavelmente também, mas de forma nenhuma aquilo é um alvará para a pessoa fazer a visita ou é um alvará para a pessoa entrar dentro de uma instituição. É muito importante isso porque a gente tem ouvido demais essas perguntas. Ah, eu testei a minha família inteira, eu fiz... Não, não. Testou, veio positivo, ok, você tirou alguém de risco, mas se vier negativo absolutamente não significa nada em termos de você evitar essa propagação. Eu queria aproveitar e comentar também o seguinte, que essa mesma lógica do passaporte Covid foi pensada na Europa. Os europeus até achavam que se tivesse um teste negativo, a pessoa poderia circular na Europa, como se tivesse um passaporte livre do Covid. E eles não precisaram de uma semana para chegar à conclusão de que isso não era verdade, né? Então, eu acho que assim, não vale a pena. E outra coisa, gente, o teste também, ele não tem essa durabilidade. Não é porque hoje eu estou com o teste negativo, que esse teste vai ficar para sempre negativo. A partir do momento que eu me exponho, eu posso me contaminar e aí eu posso passar a ser positivo, né? As pessoas se iludem com o teste. Daí a preocupação que a gente tem de dizer que o manejo deve acontecer independente do acesso aos testes. E se a gente for pensar, a imensa maioria das instituições do Brasil não tem acesso a teste no momento adequado. Então, é por isso que a gente está aqui, né? E aí, a Vânia Maria Almeida do Nascimento pergunta qual, então, é a melhor estratégia padrão ouro neste momento. Então, Vânia, o padrão ouro continua sendo a manutenção das medidas preventivas. É o distanciamento social, é o uso da máscara, a lavagem das mãos. Então, a gente precisa ser incansável na manutenção desse padrão ouro de medidas preventivas, né? E aí, quando uma outra pessoa manifesta aqui, né, que está sendo complicado a pressão vivida pelas famílias, né, para retirada, para levar para casa o residente para as comemorações de Natal, todas essas medidas que a gente está falando aqui de isolamento, pessoal, primeiro ponto é a conversa fundamental, imprescindível da instituição com essa família, do risco que se tem nesse processo, né, de retirar o residente dentro da instituição onde está sendo tomada todas as medidas preventivas, levar para o domicílio onde possivelmente pode ter um risco, sim, de aglomeração, né, e depois um retorno, como vai ser esse retorno. Então, quando a gente está falando aqui da saída do residente da instituição para procedimentos, necessidades de saúde, a gente precisa garantir o isolamento, nós também vamos precisar garantir o isolamento desse residente no retorno para a instituição. Então, aquele residente que sai, que vai para as comemorações com a família, quando ele retorna para a instituição, a gente vai precisar fazer a manutenção dessas medidas preventivas de percepção de sinais e sintomas, né, então, assim, durante 14 dias. Então, é muito importante a gente reforçar aqui, né, que a organização da instituição para manter essas comemorações das festividades de Natal junto da família de modo virtual também é outro padrão ouro, que a gente discutiu muito aqui na frente, né, então, nós estamos falando de duas estratégias de padrão ouro aqui, né, tanto de medidas preventivas quanto da manutenção do contato com a rede sociofamiliar. O Carla tem uma coisa interessante, quer dizer, a própria desenvolvimento e a criação do manejo C, né, do manejo clínico de COVID, ela veio de um passado lá não distante do ponto de vista médico, com essa vez distante em número, que era em relação à tuberculose. Eu tenho uma pergunta muito clara para se fazer a respeito disso daí. Vamos voltar aí em 1950 ou vamos estar aqui em relação a isso. Se você tiver no mesmo quarto alguém que você tem uma suspeita de tuberculose e com duas pessoas do lado, você faz o exame da tuberculose e deixa as duas pessoas aí do lado ou você tira elas antes para depois ver se era tuberculose ou não? O raciocínio é o mesmo, quer dizer, você não vai ficar esperando dez dias se for um resultado de uma tuberculose para ver. Então, o raciocínio é muito parecido, veio daí essa ideia e essa forma do manejo da COVID, tá? É que parece que o nome tuberculose lá assustava muito mais, ainda, incrivelmente, assusta muito mais, né, mas ninguém ia ficar do lado, entre aspas, de alguém com uma suspeita de tuberculose. A própria Vânia também coloca, a Vânia Maria Almeida do Nascimento, que nós teremos muitos natais ainda, o importante é preservar as nossas vidas e a vida de quem nós amamos. E é isso mesmo, né, eu acho que essa é a decisão difícil do momento, mas isso não nos impede de estar em contato, por isso que o lema da frente, neste Natal, eu quero ser presente. ser presente significa estar presente, não necessariamente estar de corpo físico lá, mas se mostrar presente, dar um telefonema, fazer uma videochamada, né, dizer para o outro, olha, eu estou lembrando muito de te ver, nesse momento não dá, mas assim que for possível eu estou aí, né, eu acho que é isso que a gente está pedindo aqui o tempo todo. A Sol, antes disso, a Denise Kog fala que dá presente, parabéns pela live, saudade do doutor João Tonholo, nós também, Denise, nós também estamos com saudade do doutor João Tonholo. Fala, Denise, tudo bem? E aí nós temos mais um comentário interessante aqui, só um instantinho que eu estou levantando. A Sol Oliveira pergunta, a família poderá ir até a instituição e ficar no portão e ver de uma distância de mais de um metro? Natália? Quer falar, ou eu falo? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Então, a gente tem um outro material que nós produzimos na frente também, né, que está disponível no site sobre a questão das visitas. E aí, como eu coloquei, o padrão ouro é a manutenção da visita virtual, mas as instituições, a depender da estrutura física da instituição, é possível algumas modalidades. E aí, eu sugiro a leitura do nosso material, porque mesmo que essa instituição tenha condição de chegar até o portão, a gente precisa garantir, sim, a distância de preferência mínima de dois metros, o uso da máscara pelo residente, né, e também todo o suporte emocional para esse residente, né, que a gente ressalta isso, porque todos nós estamos carentes, distantes fisicamente, mas a gente pode estar próximo afetivamente, a gente traz isso de outras maneiras, né, e aí, muitas vezes, o familiar chegando até o portão da instituição, esse residente também precisa de suporte emocional, então, além de todas as medidas preventivas da COVID, que nós precisamos ter, de preferência, que se tenha uma divisão, né, de um ouro-vírio, por exemplo, para se manter ainda mais seguro essa distância, né, então, eu sugiro a leitura do material nosso, que também está no site, né, em que a gente traz essas orientações para a questão da manutenção das medidas preventivas e das estratégias de vínculo com a rede sócio-familiar. A gente sabe o quanto que tem sido difícil, gente, mas nós precisamos manter, né, e por isso a frente está junto de todas as instituições, para que a gente mantenha vigilante nessas medidas, né, frente ao que a gente tem vivenciado no nosso contexto aqui no mundo inteiro. Paulo, essa é para você, o lar de idosos Euripides Barçanufo Li pergunta, penso que isolar um idoso que consegue deambular e sofre do mal de Alzheimer pode ser difícil no caso de teste positivo? Eu acho que essa é uma das situações mais difíceis que nós temos no paciente que testa positivo, que é o paciente demenciado que tem, que consegue deambular e muitas vezes tem aquele quadro da vacância, ficam dando o tempo inteiro. E, sabidamente, neste momento da pandemia, os pacientes com quadros demenciais, principalmente em doença de Alzheimer, tiveram um aumento da ocorrência dos sintomas comportamentais e psicológicos e do próprio isolamento social, a mudança de suas potências. Nesta situação, acho que cada instituição vai ter que tentar achar a sua sua conduta melhor. Uma opção interessante é tentar manter esse idoso isolado o maior tempo possível, nos momentos que não for possível mantê-lo dentro do quarto, quando ele sair do quarto, manter os outros, ele não ir em um ambiente que tenha outros idosos. E essa é uma opção. Uma outra opção interessante é quando esse idoso for sair, sair em locais ao ar livre. E nunca esquecer dos locais que ele passar, tentar fazer a higienização mais frequente dos locais que ele teve contato. Sei que muitas vezes isso é impossível, mas é o que é recomendado. O encaminhamento desse idoso aos locais em ar livre, se for possível ele usar máscara, mas via de regra do paciente demenciado não aceita mesmo a máscara, se for possível não entrar em contato com outros residentes, e um aspecto que é importante, sempre deixar direcionado somente um cuidador para esse idoso. Isso é um aspecto que a gente frequentemente esquece, e isso muitas vezes a gente não consegue implementar, porque leva um desgaste muito importante do cuidador. Então, mas se for possível puxar um único cuidador para esse idoso. Obrigada, Paula. Agora para você, viu, João? A Keitiane Carvalho pergunta, idoso com diagnóstico Covid-19 em hospital e após 20 dias internado retorna para a ILPI com declaração médica de que não há risco de contaminação. Após 16 dias de isolamento dentro da ILPI, devido ao protocolo da instituição, permanece com PCR positivo. Como proceder? Então, o que aconteceu muito durante um período é que o indivíduo tinha um PCR positivo, passava um determinado período lá, ele, por três meses, vinha com um PCR positivo ainda e começou a se falar muito em reinfecção. A gente sabe, agora tem a questão da cepa e tal, mas que até agora a reinfecção é efetivamente uma coisa muito rara, certo? E é muito comum alguns indivíduos não terem ainda um PCR positivo, mas ter partícula viral inativa, que entre aspas teria o mesmo DNA relacionado à questão do vírus, mas não infectante. Então, para você dizer que o indivíduo ou está reinfectado, aproveitando a oportunidade, ele tem que ter um PCR positivo no meio do caminho, 60 dias de intervalo, ele tem que ter um negativo para depois aparecer um positivo depois, esse é o critério. Então, dificilmente, depois de 10 dias, alguns 12, etc., esse indivíduo está infectando. Então, consequentemente, mesmo com esse PCR positivo, dá para ter uma certa segurança desse indivíduo estar voltando ao normal, ao convívio normal. Outra pergunta interessante aqui, a Vanessa Luisa fala, os residentes que já tiveram Covid-19 podem visitar os familiares nesse momento? Eu acho que essa situação cai numa situação em geral. Eu acredito que não, ele não pode visitar, ele não deve sair da instituição. Por quê? Quando ele chegar na visita com o seu familiar, algum dos familiares pode estar infectado e esse indivíduo, a respeito de já ter o Covid-19, ele pode reinfectar, mas não ter a manifestação clínica, que não tem um pouco, pelo menos negativação do RT-PCR por 60 dias, mas ele pode se tornar, vamos dizer assim, um portador, um portador assintomático, que não vai ter manifestação clínica, um portador assintomático, ele volta à instituição com uma falsa segurança, porque ele já teve a Covid, e ele disse nesse vírus para toda a comunidade. Então, eu acho que ele não deve sair da instituição, ele, caso, eventualmente, ele vá visitar, a despeito da maior segurança que ele tenha, de não, de atéquilo o quadro, quando ele voltar, ele deve proceder às mesmas normas do retorno dos idosos que saíram, ou seja, 14 dias de zona. Dois comentários de agradecimento à frente, à Lúcia Guedes, parabeniza a Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs pelo valoroso e corajoso trabalho que vem desde abril desenvolvendo, com muita competência, seriedade e consciência, grande abraço a todos e todas, desejo a vocês um Natal de muita paz, um ano novo repleto de conquista, com muita saúde. Para você também, Lúcia, para todo mundo que está aqui com a gente, para todo mundo que não pôde estar aqui com a gente também, para todos os idosos que estão aí, que a gente cuida, então, que bom que você percebe isso, isso para nós é muito gratificante também. A Elaine Cardoso Gomes pergunta, muitas famílias querem levar seus idosos, mas não estão preocupados com a pandemia a qual estamos vivenciando, muitos desses não estão aceitando, então, estamos dando a opção de não levar ou então tirar da instituição, pois hoje temos 80 idosos, e desses que querem levar são apenas 6, por causa de 6, não podemos colocar os outros em risco. Alguém poderia comentar, por favor? Então, acho que essa é uma situação, né, que a Ariane, que nos assessora na parte jurídica na frente, né, ela sempre coloca o quanto que o direito coletivo sobressai ao direito individual nessa situação, né, eu acho que ter a clareza da comunicação com a família, né, esclarecer a importância dessa adoção das medidas preventivas, o que tem sido adotado na instituição, para resguardar a vida desses 80 residentes, isso é imprescindível, né, então, assim, é importante essa discussão e essa clareza, né, junto dos residentes, junto de toda a rede sócio-familiária, junto de todos os profissionais, né, e ressaltar a importância da ação permanente das medidas preventivas, também pela equipe nesse contexto, né, porque a gente precisa, assim, resguardar todos os residentes, não o deslocamento, mas também resguardar o papel e a responsabilidade de cada um de nós, como profissionais, né, na manutenção dessas medidas preventivas, inclusive nesse contexto que a gente está vivendo de proximidade do Natal, né, então, acho que essa questão do direito coletivo que se sobressai ao direito individual em um contexto como esse é imprescindível da gente ressaltar aqui. Outra pergunta da Cirlei Soares, o isolamento agora não é 10 dias? A questão, assim, claro, que conforme, eu costumo dizer assim, a gente demorou 50 anos para aprender várias coisas ou algumas sobre tuberculose, demoramos 35 anos para aprender algumas coisas e ainda muito déficit em relação ao conhecimento da AIDS, não é em 7 meses, 8 ou 9, que a gente vai conhecer uma doença nova como a COVID. Então, na hora que você vai fazer os trabalhos, na hora que você vai ter os trials, na hora que você faz as... Realmente, a tendência hoje é que você chegue de 10 a 12 dias, mas as informações de início de sintoma e as informações de positividade de teste, principalmente início de sintomas, elas são muito falhas às vezes. Então, mesmo você tendo esses 10 dias como um indicador, como um limite de segurança, a gente ainda não está fugindo dos 14 dias que seria uma segurança. Só que eu digo que assim, pode ser que daqui a pouco aparece que é 12, que é 11, então, a gente tem que entender que a COVID é uma curva de gauss com conhecimento pequeno e muita variável aqui. Então, de uma certa forma, quanto mais você tiver uma margem em relação a isso, é uma garantia que essa pessoa obviamente não vai estar saindo e contaminando. A Aline Assemmeyer, Assemheimer, perdão, agradece, muito bom, relatando nossas realidades e dificuldades diárias. O Fabrício Arroyo coloca, boa tarde, sou enfermeiro de ILPI, no dia 18 de novembro, todos os idosos e funcionários foram testados RT-PCR. Os funcionários não testaram positivo, porém, uma idosa testou positivo. No exame do dia 26 de novembro, novamente, todos os idosos funcionários realizaram o RT-PCR. Nenhum funcionário testou positivo, porém, duas idosas, sim. Foram realizados todos os protocolos de isolamento e nos exames dos dias 3 de dezembro e... Peraí. faltou um pedaço aqui, só um instante. Os exames do dia 3 de dezembro e... Cadê você, meu caro? E 10 de dezembro deu negativo. Todos os idosos e funcionários. Agora será realizado o RT-PCR somente nos funcionários. Eu acho que ele está em dúvida em relação a essa questão. Por que que, às vezes, o idoso dá positivo não tendo funcionário positivo e depois nenhum positivo? Essa dúvida sempre é muito frequente. O que que acontece depende muito do que a gente chama do momento epidemiológico da coleta do exame. Muitas vezes, é coleto de todos os funcionários e algum dos funcionários em algum outro momento teve a doença, teve a infecção, não teve sintomatologia nenhuma. E lembrar que você pode ser positivo até 7 a 10 dias depois da sua infecção. Então, vamos supor que eu coletei o exame de todos os funcionários e um dos funcionários teve essa infecção no começo, há 10 dias atrás. Hoje, quando eu coletei, ele foi negativo. Só que, neste período, ele esteve trabalhando. Daí, quando eu fui coletar dos residentes, um deles deu positivo. Então, por quê? Porque o funcionário já teve a infecção previamente, curou, depurou o vírus, não teve sintomatologia nenhuma, só que ele passou, ele foi um portador assintomático, só que ele passou para o idoso. Isso pode acontecer. Não é raro acontecer. Por causa disso, o ideal, se você faz testagem repetidas, se todos os residentes em um dado momento são negativos, o recomendado agora é só coletar regularmente dos funcionários. O ideal, aparentemente, é no prazo de 7 a 10 dias. Esse seria o tempo recomendado para a coleta de rotina de todos os funcionários. Lembrar, que até hoje nós não temos nenhuma normatização que recomenda a coleta de rotina de todos os funcionários, e isso se deve muito às características roco-regionais. se você está em uma localidade que é possível coletar de todos os funcionários, de todas as instituições a cada 10 dias, é ótimo, é maravilhoso. Mas não é isso que nós temos no Brasil. Uma alemã no Brasil, nós conseguimos coletar de um idoso que tenha sintoma. Ele não entra na prioridade. Então, esse é o fato que acontece. A Conceição Barbosa pergunta, e no caso do residente ter testado positivo no mês de abril? Em junho, julho e setembro testou negativo para a COVID. Já em novembro testou positivo novamente. Nesse caso, teve COVID? Acho que foi aquilo que a gente falou, quer dizer, esse talvez seja um dos critérios, não sei se é um caso real, é um caso fictício, mas o fato de você falar em reinfecção, ele acaba tendo uma relação não com um positivo e depois de um determinado tempo um outro positivo, passado mesmo dois, três meses, porque pode ter aquilo, partícula viral inativa e vir positivo. Mas se tem um negativo no meio, claro que também poderia ser um falso negativo, mas aí o provável é que a pessoa, e principalmente se tem sintomatologia, aí reinfectou. não é, foi montado um ambulatório em vários países e no HC aqui estudando reinfecção e a base de conhecimento que se tem agora é exatamente essa. Parece que agora com a questão de cepa, tudo isso está se discutindo a possibilidade maior de reinfecção, mas o que a gente disse, claro, se você tiver a doença e um passado de meses, cinco, seis, provavelmente, pela proteção que a doença dá de anticorpo, também ela já pode ter caído e o indivíduo reinfectar, que seria uma outra possível explicação. O Marcelo Rodrigues pergunta, gostaria de saber em relação aos familiares do paciente positivo, quantos dias tem que ficar de quarentena? A quarentena é recomendada, tem algumas localidades que falam 10, mas como o João comentou, recomendada 14 dias de quarentena, 14 dias isolados. Se teve contato com qualquer pessoa, independente se é residente ou não, mesmo na comunidade, 14 dias de isolamento ou é a medida mais efetiva para você quebrar o ciclo de transmissibilidade do vírus? Eu vou colocar uma pergunta aqui e depois a gente vai, um comentário do seu José Araújo, que é um grande ativista em favor da defesa dos direitos dos idosos, que fala que se as LPI's fossem da saúde, o Ministério da Saúde é que deveria estar fazendo esta e as outras lives, mas parece que as autoridades estão um curso importante conosco. Viva a Frente Nacional das ILPIs. Obrigada, seu José. Agora, duas perguntas sobre vacinas. A Mônica Quintanilha pergunta, quando tiver um período de vacinação e o familiar não quiser que o seu idoso seja vacinado, qual o procedimento da ILPI? Você quer responder? Eu vou ter que eu responda. Pode responder. Pode responder e eu dou minha opinião na sequência. Que nem a Natália já comentou, aqui nós vamos estar discutindo do benefício da coletividade. É óbvio. E numa situação de pandemia, a despeito do que as autoridades maiores falam, que isto foi uma brinpezinha, que não vai tomar vacina, eu vou tomar vacina, o que tiver, independente do país de origem, porque é a medida preventiva, mais eficaz, mais efetiva que existe em toda a história da prevenção das doenças infecciosas. E para você quebrar qualquer ciclo de transmissão, que no começo todo mundo falava, nós precisamos ter imunidade de rebano, ou seja, ter um grande imunidade de pessoas contaminadas que evitem a propagação desse vírus, provavelmente nós não vamos atingir, esperamos que não atingamos a imunidade de rebanho com as pessoas pegando a Covid-19, porque em vez de 180 mil mortes, nós vamos chegar provavelmente a 500 mil mortes, meio milhão, isso que é um número bem interessante, né? Então, a vacina tem que ser dada. E se o familiar não quiser tomar vacina, eu acho que a ILPI precisa acionar o poder público, e na opinião sou meio radical nesses aspectos, acionar o poder público, obrigar para o idoso tomar vacina e colocar dentro dos critérios de admissão de um idoso na instituição a necessidade desse idoso ser vacinado. Eu tenho que pensar o seguinte, alguns países a curtíssimo prazo só vão receber cidadãos de outros países se esses cidadãos estiverem vacinados. Se não estiverem não vão ser vacinados. Então, porque na minha instituição, do qual eu sei que a população é mais vulnerável, eu vou continuar admitindo idosos não vacinados. Assim como vai ser no trabalho, assim como vai ser nas escolas, então, essa questão de obrigatoriedade não tem que vir de cima. Primeiro, ela tem que vir da consciência de coletividade. Essa é a coisa que o Paulo falou que é a mais importante. Se a gente está falando em coletividade na população como um todo, imagina a coletividade dentro de uma instituição de longa permanência. Então, eu acho que até uma ideia que veio, talvez valha a pena pensar em algumas instituições, já avisar os familiares que esses idosos vão até para não chegar em cima da hora a ter problema. Não que seja um consentimento, mas olha, nós vamos ser vacinados, etc. Se tiver algum problema, você tem um mês para resolver. E dentro disso daí pode ser o seguinte, tudo bem, mas aqui idoso só vai ficar idoso vacinado, não tem um jeito de eu fazer isso de forma diferente. Eu também sou um pouco radical em relação a esse tipo de coisa, quer dizer, não vou falar da segurança, todas essas coisas, porque isso daí é uma, podemos até fazer, se quiser uma live bem ampla sobre isso aí em janeiro, acho que até uma boa ideia de orientação. Mas a resposta é essa mesmo, eu acho que não dá para discutir isso. Só para dizer mais algumas coisas, a Aline Asenheimer fala, estamos enfrentando muita resistência de alguns familiares e idosos lúcidos que desejam sair da instituição durante o Natal. Isso de idosos que positivaram há mais ou menos um mês. O que fazer nesse caso? Eles podem sair diante de um termo de responsabilidade e ir respeitando o isolamento no retorno? Chiesa, esconder na frente. Pode comentar, Paulo. Eu acho que nessa situação aquela velha discussão da autonomia e da independência do idoso. Se o idoso é lúcido, ele tem todas as suas possibilidades de opção, eu acho que ele pode sair fazendo todos os procedimentos em termos de responsabilidade e no retorno, claramente, ele tem que seguir as regras da instituição. Ele tem que voltar e ficar isolado. É uma opção do indivíduo que ele tem a opção da escolha. vai ficar isolado 14 dias. Se for possível, dependendo do tempo de saída desse idoso, isso também não está muito bem determinado, se é a partir do terceiro ou do sétimo dia, se ele for possível fazer um RT-PCR três dias antes do retorno à instituição, seria ideal. Mas isso não está muito bem definido quanto tempo pré-retorno que você vai recolher o RT-PCR. Mas no retorno ficar isolado pelo menos 14 dias. o microfone, Carlinhos. Duas perguntas relativas aos colaboradores. A Lucila pergunta qual procedimento devemos tomar quanto ao colaborador que se recusa a fazer a testagem para o COVID e diz que não aceita a vacina. Essa é a primeira. E a segunda, é difícil para a instituição controlar os profissionais em seu controle, que é da Ranieri. E a prevenção da COVID quando os mesmos não estão no seu horário de trabalho. Como a instituição deve proceder com esse profissional que não toma os devidos cuidados em seu período de folga? Nós também já tivemos live a esse respeito. Vamos começar do primeiro aí. Como fazer com o colaborador que se recusa a testar e vacinar? Bom, eu acho que a questão do colaborador ela vai na mesma linha do que o João e o Paulo trouxeram em relação à vacina para o residente. As instituições podem definir, inclusive, que dentro daquela instituição vão trabalhar pessoas que estejam vacinadas. A gente está falando, gente, de uma medida preventiva universal imprescindível para a manutenção da vida. Então, assim, acho que é uma discussão necessária dentro das instituições e para a adoção, inclusive, de critérios para a admissão de novos profissionais dentro das instituições. E em relação à testagem da COVID, então, se é um colaborador da instituição e que a instituição precisa garantir essa medida de testagem na rotina da instituição e tem como fazer isso, também é uma outra questão que a instituição pode definir com aparato jurídico a manutenção ou a não desse profissional dentro da instituição. Então, a gente não pode, em função de uma pessoa, colocar em risco todo o contexto. Em relação a essa questão do período de recesso, fora do horário de trabalho, de toda a equipe, acho que todo gestor precisa e conhece bem a equipe que tem. Então, a gente é muito importante que todo gestor reforce de uma forma colegiada, construa essa responsabilidade junto de todos os seus colaboradores. A gente já vem vivenciando essa situação há pelo menos oito meses, gente, dentro das instituições. A gente, o tempo todo, ressalta a importância e a necessidade de sermos vigilantes. E aí, a vida que está em risco não é só a do outro. A vida que está em risco é de cada um de nós. Nenhum de nós sabemos qual é a repercussão que a COVID tem em nós mesmos, se a gente tiver a doença. A gente tem tido mortalidade de pessoas de toda a faixa etária, mesmo tendo óbitos muito mais prevalentes na população idosa, a gente tem óbitos da população de toda a faixa etária, de profissionais de saúde ou não, de todos os, infelizmente, a COVID não tem nenhum critério de seleção e que nós não sabemos como a gente vai comportar se fomos acometidos. Eu acho que a primeira consciência que nós precisamos ter é que todos nós somos susceptíveis a ter a COVID. Então, a manutenção dessa medida preventiva não é para o outro. É inclusive pelo que nós, aquelas pessoas que a gente ama e que a gente cuida. E aí, a gente está chamando por uma dimensão da responsabilidade. Então, a gente ressalta a questão do autocuidado, mas de uma responsabilidade que precisa ser coletiva. Vai reforçar esses pontos. É a mesma lógica que a Laura Salviano dos Santos, lá de Juazeiro do Norte do Ceará, fala para a gente. A responsabilidade de si e do outro aqui de Juazeiro do Norte do Ceará é de todos que fazem a instituição permanente. Voltando à questão da vacina, a Elisabeth Rodrigues Mendes de Valadares pergunta, e com relação à vacina para os funcionários, sobre a obrigatoriedade dela? Eu acho que é a mesma questão, né? Eu acho que não muda muito quando você está falando de profissionais de saúde, o direito até de vacinar antes não é por um... a não ser o motivo de ele estar em contato com possíveis doentes, né? E se ele está em contato com possíveis doentes idosos ainda, eu acho que a regra tem que valer do mesmo jeito. se ele está, entre aspas, colocado na frente para se vacinar, provavelmente não é porque ele tem 35 anos, mas é porque ele tem contato com gente que tenha ou uma base de saúde menor ou uma idade que predisponha em relação a isso. Então, eu acho que a regra tem que funcionar da mesma forma, né? A responsabilidade do coletivo é o que a gente tem que estar falando agora, não as questões individuais. Tem mais uma pergunta, ainda voltando à questão do comportamento inadequado dos profissionais, dos colaboradores em relação à COVID. O que a nossa advogada Ariane Angeletti coloca é o seguinte, se você acha que o comportamento do seu colaborador está colocando em risco a sanidade da sua instituição, isso é um ato muito grave, isso é gravíssimo. mas se você achar que isso é motivo de justa causa, você tem que dar a demissão dele na hora que ele entra na instituição e não deixar ele cumprir o plantão para depois você falar que você vai dar a justa causa para ele porque viu no Facebook dele que ele estava fazendo um churrasco com os amigos na praia, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser coerente. A gente, se é para dar demissão por justa causa, então é demissão por justa causa imediatamente, a partir do que você considera, do que você julga o que foi um comportamento inadequado a ponto dessa gravidade, né? Agora, nós estamos num momento muito difícil, então o nosso momento é de insistir, insistir e insistir na educação, no convencimento, nós estamos cansados, vocês estão cansados, mas parece que as pessoas têm dificuldade de entender, né? Então nós vamos estar aqui de novo, e semana que vem, se precisar, nós estaremos de novo, e na outra também, porque o que a gente percebe, gente, é que esta é a diferença, a diferença é a responsabilidade coletiva, então nós temos que trabalhar pela responsabilidade coletiva, né? Acho que isso está muito claro. Queria falar uma coisinha rápida, Carla, que é assim, claro que a gente responde as perguntas, né, que vem em relação aos funcionários que não colaboram, mas acho que a gente tem que ressaltar, até por esses resultados aí que o Paulo falou, né, da comparação, do que lá que a gente está falando de uma minoria, tá? Porque se a gente tivesse uma maioria fazendo isso, efetivamente os nossos resultados dentro de instituições, eles estariam muito piores. Então, claro que tem a exceção, é importante falar da exceção, mas é importantíssimo falar o quanto essas pessoas estão se dedicando, o quanto essas pessoas estão cuidando, o quanto essas pessoas, de uma certa forma, acabam se arriscando em termos de ter a doença, levar para casa, então, não dá para se falar o valor dos colaboradores, né, que estão dentro das instituições trabalhando todo esse período, que eu acho que a gente tem que ressaltar bastante isso também. E acho, João, do quanto que está dando certo, né, a Maura trouxe um comentário para a gente aqui, né, de que a instituição dela, durante todo esse período da pandemia, trouxe uma rotina de cuidados, né, criou uma rotina de cuidados que tem conseguido manter essa rotina e que está dando certo, né, então, assim, acho que isso que você traz, o reconhecimento, do investimento, do cuidado, do zero, coletivo, de todos os profissionais, né, de toda a equipe da instituição, o quanto que isso é imprescindível e o quanto que está dando certo, né, então, assim, a gente reforça a manutenção dessas medidas, a manutenção desse cuidado dentro das instituições, né, e o quanto que os cuidadores e toda a equipe têm se esforçado para que isso dê certo, que a gente precisa garantir isso, né. As pessoas, eles, realmente, a gente tem que estar, assim, orgulhosos do trabalho que está sendo feito, porque é diferente do hospital, onde desde o início, você tem o app correto, você tem a paramentação correta, você tem... Não, as nossas instituições não são assim, as nossas instituições, nós sabemos que a maior parte delas, algumas conseguem dar toda a condição, por isso que eu falo, o pessoal do front é o responsável pela coisa dar certo, e óbvio, o pessoal do front, que eu falo, os auxiliares, a enfermagem, toda a parte relacionada de técnicos, e óbvio, o restante da equipe, pessoal de limpeza, etc., é entre vocês mesmo, quando você vê que alguém está te colocando em risco dentro daquilo, tá, eu acho que a coisa tem que ser resolvida na conversa mesmo, até falar, ó, peraí, né, então, eu acho que essa própria responsabilidade e a discussão do grupo mesmo, ela é muito importante, mais do que às vezes pegar um chefe, eu só vou te mandar embora, né, todo mundo tem família e tem os idosos, então, a gente vê, às vezes, esse movimento de perceber que alguém está fora da coisa e alguém chamar mesmo na, no paralelo ali. Carla, seu microfone. Desculpa, eu fecho para vocês ficarem falando melhor e acabo fechado. A pandemia nos trouxe um olhar totalmente diferente em relação ao cuidado do idoso e também do cuidado de quem cuida, é a fala da Silvia. E a Helena, do Residencial Geriátrico, coloca que ela realizou no Residencial um termo de responsabilidade para todos os funcionários e até agora não teve nenhum caso no Residencial. Gente, nós já estamos com quase uma hora e quarenta de live, eu sei que nós estamos na semana do Natal, eu queria pedir encarecidamente que vocês que assistiram essa live, compartilhem com pessoas que não tiveram a chance de ver, que não puderam participar aqui, porque essa nossa conversa, ela tem que bater de porta em porta. Para vocês terem noção, nós já tivemos mais de 130 mil documentos que foram baixados no site da frente, são todos documentos baseados em evidências científicas, nenhum documento foi feito sem uma participação coletiva, sem uma construção coletiva, sem uma revisão dos pares, né? Então, o nosso compromisso como frente, ele permanece. O nosso compromisso como frente é o compromisso de reconhecer que a vida da pessoa idosa institucionalizada importa, e que as instituições sempre foram marginais, sempre foram excluídas, nós estamos tendo a chance, a pandemia está nos dando a chance de nos fortalecermos, e é nisso que a gente acredita, mas para isso a gente tem que replicar comportamentos, as mesmas atitudes que a gente tem na instituição, que a gente tenha na nossa casa. O mesmo, o mesmo cuidado que a gente tem na instituição, que a gente tem ao pegar o transporte coletivo, que a gente tenha ao trocar, né, quando a gente chega em casa, que o nosso Natal seja um Natal de fé, seja um Natal de presença, seja um Natal de esperança, mesmo que seja um Natal mais diferente que a gente jamais teve, né? Um Natal realmente de ficar na história, mas que fique na história pelo lado bom dele, pelo que a gente vai conseguir realmente evitar de transmissão e de adoecimento de toda a comunidade institucional, seja do colaborador, seja do familiar, seja do residente, seja do gestor, né? Eu acho que a gente tem que apostar nisso. E aí eu passo a palavra para as considerações finais da nossa equipe aqui, maravilhosa, diga-se de passagem, com todo orgulho, com muito carinho, e eu estava lembrando que a Aline, no primeiro, o primeiro, a uma das primeiras, um dos primeiros materiais que a frente construiu, ela falava exatamente do cuidado com o colaborador e falava, vocês são os nossos heróis, né? Então, a gente se realmente, assim, agradece de coração, porque vocês são os nossos heróis, não tem dúvida disso, não. E é por vocês também que a gente está aqui, tá? Eu passo a palavra para os nossos queridos, pela ordem cavalheiresca, é a Natália, né, Natália, que começa. Obrigada, Carla. Bom, pessoal, acho que é só reforçar, né, que a frente está junto de todas as instituições, né, que vocês sempre contem conosco, né, para que a gente possa reforçar esse couro da manutenção das medidas preventivas, de que toda a vida de pessoa idosa institucionalizada importa, né, e que a gente esteja junto a favor de toda pessoa institucionalizada, e que todo esse sucesso que a gente está tendo, de manutenção dessas medidas preventivas, do cuidado, né, de retaguarda, inclusive, para a saúde mental de todos esses profissionais que estão na linha de frente, né, não tem sido fácil, a gente tem certeza disso. Vocês se sintam abraçados, acolhidos, né, pelo carinho de todos, a toda a rede sócio-familiar, de todos os residentes das instituições, né, e de todos nós, né, que todos nós estamos juntos, a favor da nossa vida, a favor da vida de toda pessoa idosa institucionalizada. Então, também desejo um Feliz Natal a todos vocês, né, e que a gente possa comemorar de modo diferente, mas de modo muito presente, né, que a gente se sinta juntos pelo afeto. Obrigada, pessoal. Paulo? Seu microfone. A Aline está cumprindo a regra lá, falando que vocês são os nossos heróis, que era aquela cartilha que a gente fez. Posso só, antes disso daí, Paulo, o Carla, coordenadora, por favor, às vezes a gente tem a noção que os profissionais de saúde que estão ajudando só dando conta, mas às vezes a gente tem um bastidor, como a gente tem na frente, que nunca aparece, mas que agora a nossa coordenadora vai fazer aparecer, que é a Aline, que é absolutamente a responsável aí por muitos idosos bem cuidados. Então, em vez de nos mostrar, por favor, se aparece, que a gente queria te agradecer todo esse trabalho, antes do Paulo e eu falarmos mesmo. Aê, Aline. Aê, Aline. Parabéns, obrigado de tudo. Sem dúvida nenhuma, você é uma grande chave em tudo que aconteceu esse ano, para que a gente, a parte técnica, pudesse tentar ajudar, mas a tua coordenação, teu empenho aí, foi absolutamente fundamental para as coisas irem melhores do que elas iriam. Então, tenha certeza que a tua colaboração foi fundamental. Obrigada, gente. Conectando os melhores, né, vocês. Obrigada. Obrigada, Aline. Sendo conectado pelos melhores. Aproveitando, inicialmente, acho que eu queria agradecer a oportunidade que foi dada a todos nós de podermos participar da Frente Externo. com certeza, nós vamos conseguir construir muitas coisas boas e conseguiremos fazer muitas coisas melhores nesse 2021. E se a Carla me permitir, Carla, acho que a gente sempre quando vai falar para o pessoal sobre o sucesso do controle da Covid-19 nas instituições de uma permanência aqui no Brasil, que é um modelo América Latina e mesmo para a Europa, que nós já tivemos oportunidade de apresentar, a gente sempre fala que foi a suspensão das visitas, o fornecimento de EPI, a capacitação dos profissionais, mas acho que um aspecto que a gente precisa incluir a partir de agora, escutando todo mundo falar, é o envolvimento de todos os colaboradores das instituições. E sem dúvida nenhuma, como o João comentou, a Natália comentou, você comentou, cara, se não tivéssemos o envolvimento de todos os colaboradores, nós teríamos essa história de sucesso que nós estamos tendo. Então, acho que isso nós vamos, a partir da próxima vez, nós vamos estar inserindo esse tópico, com certeza. E somente, acho que a gente só pode desejar um bom Natal para todo mundo, eu sei que nós vamos estar isolados de todos, se eu vou dar um exemplo aqui da minha casa, em casa, normalmente a gente faz o Natal em 40, 50 pessoas e esse ano vamos ser só nós quatro, o núcleo restrito da família. Eu acho que é isso mesmo, a gente, esse ano a gente tem que estar separado, mas juntos, para o ano que vem, continuarmos juntos. Então, bom Natal a todos e vamos trabalhar muito em 2021. Só para te deixar, não te deixar sozinho, Paulo, quando eu nasci, eu tinha 28 tios, minha mãe tem 15 irmãos e meu pai 13. de primos diretos, só maternos, 45, de primos de segundo, de terceiro grau, eu já perdi a conta, né? Então, o nosso Natal lá em casa também sempre foi um Natal festivo e um Natal de muita gente, hoje seremos eu, Eduardo e Luiz. Eu acho que assim, cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter um Natal melhor o ano que vem, se Deus quiser, né? E gratidão, assim, eterna a cada um de vocês, pelo apoio que vocês têm dado para a frente, a frente só existe por vocês, né? Então, eu acho que a nossa razão de ser vai continuar existindo, porque vocês estão fazendo a coisa certa, a gente está fazendo a coisa certa e a gente não vai largar a mão de ninguém, né? Ô Carla, então agora a minha fala final, que assim, todos nós participamos, eu acho que o número de, são centenas, né? Mais de mil pessoas envolvidas nesse trabalho, mas a gente, assim, não pode deixar de falar que as duas pessoas que estão em cima na tela aí, sem dúvida nenhuma, a Carla, né? E a Natália, e claro que os bebês também, né, Natália? Foram o nosso alicerce e o estímulo para todo mundo, vocês realmente foram gigantes no trabalho, entendeu? Dedicadas de uma forma que, acho que todo mundo teve essa noção, mas a gente mais perto só tem que aplaudir, agradecer, porque realmente fez muita diferença na hora da coisa difícil, vocês estarem sempre ali segurando de presente. Eu queria finalizar dizendo que assim, acho que as duas palavras mais utilizadas quando a gente teve o Natal de 2019, Natal de 2018, são as palavras, principalmente de 19, né, para 20 ou fim de ano, é paz e saúde. Alguém lembra de palavras que a gente fala mais desejando para o outro? Paz e saúde? E em 2019 a gente desejou isso e não tinha o controle sobre o que aconteceu em 2020. Não dá agora que a gente tem um pouco desse controle para a gente não levar isso em consideração e cuidar e se cuidar mais para a gente entrar em 2021 e voltar a ter aquilo que a gente quer, que é paz e mais saúde. Agora a gente tem um controle, não dá para a gente não levar isso em consideração, tá? Um bom Natal para todo mundo.